O Enxterminador do Sucesso Essa vai pra todos com sofridores de cabine de Alpunene A vida não está nada fácil pra ninguém É só muita calma e paciência, tudo vai mudar A vida está difícil pra todo mundo A vida está difícil pra gente entender Tá tipo um golongô, da cidade de sofrimento Tá tipo um golongô, da cidade de sofrimento Calma, tudo vai mudar Não se siente Calma, um dia vão soltar Eu conto o filho da minha mãe, que é tipo num golongô Cidade de sofrimento, procurador de batonha mercelha Minha luta que se cura, juro o cheiro de mon sangue Só quero sair daqui, abraçar a minha família E passar por todos os tropas, tropas que ficam lá Deu pra que ficar em leste, é muita paciência Um dia vão te soltar, eu nunca vou me esquecer O que não passamos junto, não pode marcar não é fácil Leste, você não tem bilha, vai ficar mulher Leste, você é mendejo Leste, você é mendejo Não vais comer nada Vai daqui, vai comer tudo Deu pra ter muitos que amam, nem por causa do neck Outros que lhe matam Outros que lhe matam É o mesmo pensamento, tentando pensar Para o planeta vai sair Medo são pra o amor, tudo vai mudar Sofrimento e talento, também tá aqui fora Deu seu pai, não é pra leste Um dia vai te soltar Pra você entrar dentro, eu sou muita paciência Tô tipo entregar o domingo Agora sim, me mata o sol Me mata, eu não vou cantar, mas tu já está A vida está difícil pra todo mundo A vida está difícil pro monciente Tá tipo um gol ou gol da cidade de sofrimento Tá tipo um gol ou gol da cidade de sofrimento O monciente, calma, tudo vai mudar Na sessenta, calma, um dia vai soltar A vida está muito duro na cadeia, na liberdade Tanto é morto nos hospitais Através de negligência e falta de medicamento Medicamentosa São causa de muitas mortes Casas mortuais superlotadas Tipo no tempo de guerra Sofrimento multiplicou Estarroer e atenuoso Nem parece um momento de paz Jovem cativado na cadeia Inocentemente Tanto não roubaram o país Fugiram com dinheiro em Paris Portugal Dubai E outros cantos do mundo Aqui o povo sobrevive De caracaça E nos contentores de lixo O culpado já no pazar Fazer tão melhor A vida está difícil pra todo mundo A vida está difícil pro monciente Tá tipo um gol ou gol da cidade de sofrimento Tá tipo um gol ou gol da cidade de sofrimento Monciente, calma, tudo vai mudar Na sessenta, calma, um dia vai soltar Quer que a vida está difícil pra todo mundo Não baixe a cabeça, tudo vai mudar DJ Produce Eu sou rona Bade inocente Marca o mundo Incentivadores da tropa Jovem Produções A potência máxima de cachito É nós mais Dupla BF sonante O ex-terminador com sucesso Legado News Jawadestes Sobre BF 22 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2